Nossa, primo, cê percebeu que o pessoal tá agitado? E é... E cê percebeu que os pneus do trator é tudo Pirelli, tá tudo novinho? E é... Mas também, com a promoção Plante Sua Sorte, a cada pneu que o pessoal compra concorre a um trator novinho, novinho. Promoção Plante Sua Sorte com Pirelli. Quanto mais você planta com a qualidade de Pirelli, mais chances você tem de ganhar um trator zero quilômetro. Participe! Agora a Pirelli tá ajudando até a plantar a sorte. E sorte nunca é demais, viu? E é... E é...